Já chega de tanto emocionalismo Fingindo ser um seguidor de Cristo Não vai adiantar Pode até ter muito dinheiro e fama Fique sabendo que a Deus ninguém engana No céu não vai entrar Tudo que o inferno inventa vira moda Mas a igreja não se envolve nessa história A santidade não é igual ao pecado Tem separação Ou serve a Deus ou é melhor sair da guerra Ou vai pro céu ou vai ficar nessa terra Perder seu tempo não garante comunhão Nem salvação Tem muita gente vendendo facilidade Mas o evangelho é renúncia de verdade Só vai ser salvo quem viver em comunhão Ou é inferno ou é céu Ou é mundo ou é igreja Ou é impuro ou é santo Não tem meio termo Não tem meio termo O céu não é brincadeira Ou é mentira ou é verdade Ou é ódio ou amor Seguir a paz com todos e a santificação Ou ninguém verá o Senhor Porque Deus é santo Porque Deus é santo No céu só entra santo O Espírito é santo Deus está avisando Quem estiver com bagagem Vai perder sua viagem O sensor do céu não deixa passar O céu é lugar de santo Só vai subir santo Pra louvar com os anjos Dizendo que Ele é santo Deus está avisando E de novo confirmando É tempo de santificar Ou é inferno ou é céu Ou é mundo ou é igreja Ou é impuro ou é santo Não tem meio termo O céu não é brincadeira Ou é mentira ou é verdade Ou é ódio ou amor Seguir a paz com todos e a santificação Ou ninguém verá o Senhor Porque Deus é santo No céu só entra santo O Espírito é santo Deus está avisando Quem estiver com bagagem Vai perder sua viagem O sensor do céu não deixa passar O céu é lugar de santo Só vai subir santo Pra louvar com os anjos Dizendo que Ele é santo Deus está avisando E de novo confirmando É tempo de santificar Porque Deus é santo Porque Deus é santo No céu só entra santo O Espírito é santo Deus está avisando Quem estiver com bagagem Vai perder sua viagem O sensor do céu não vai deixar você passar O céu é lugar de santo O céu é lugar de santo Só vai subir santo Pra louvar com os anjos Dizendo que Ele é santo Deus está avisando E de novo confirmando É tempo de santificar O céu é lugar de santo O céu é lugar de santo O céu é lugar de santo